Música De meio dia e 40 minutos, na zona leste de Manaus, uma unidade de serviço de pronto atendimento está realizando um projeto de humanização, que ajuda o paciente e o acompanhante dentro das unidades de saúde. Olha só. Posso ajudar? Essa é a pergunta que faz a diferença no serviço de pronto atendimento Chapô Privô. Localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. O projeto acontece no mesmo complexo onde está a maternidade há um mês e conta com o apoio de profissionais voluntários de nível médio e superior. O projeto Posso Ajudar tem a missão de acolher os pacientes, orientar e principalmente diminuir o tempo de espera. Esse projeto voluntário do Posso Ajudar, hoje ele diminuiu consideravelmente a espera desse paciente. O atendimento flui com muito mais rapidez porque eles são orientados, eles são levados até a sala do médico. O médico atende de lá e ele sai com a indicação de RAI-X, exames laboratoriais. Esse voluntário acompanha esse paciente até o local onde ele vai fazer o exame que foi solicitado pelo médico. Eliene veio para uma consulta médica. Para ela, a iniciativa tem favorecido os pacientes. Sempre que eu venho, eu sou muito bem atendida. Os outros que eu vou, isso aqui para mim é o melhor. Formado há pouco tempo, Felipe é um dos voluntários do projeto. Sempre quando a gente vê que é uma prioridade, um paciente que está com pico hipertensivo ou com hiperglicemia, a gente vê que o paciente está com muita dor, muita dor de cabeça, ou então uma suspeita de apendicite, a gente já procura agilizar, né? Porque a gente sabe que um atendimento rápido sempre vai estar trazendo benefícios, né? Os atendimentos são realizados de sete da manhã às sete da noite. Está aí, uma excelente iniciativa. E minha gente, para a gente realmente encerrar o nosso programa de hoje com gosto de gás, eu quero colocar você na tela, telespectador que mandou o seu vídeo da Manaus do meu futuro. Vamos ver quem foi o selecionado dessa vez. A Manaus do meu futuro é ter uma segurança melhor, além também da saúde e do transporte público, na melhoria. Viu só? Faça como a Jéssica Nicole, que mandou o vídeo dela para a gente, um vídeo pedindo realmente por uma Manaus mais segura, uma Manaus melhor. Faça dessa forma, você tem que colocar o vídeo no formato selfie. Olha, está vendo ali o Rui? Olha, Rui, vamos fazer a nossa Manaus do meu futuro? A Manaus do meu futuro é uma Manaus por um Rui que apareça quando eu estou falando. Cadê você, Rui? Ele está mexendo na câmera, está vendo o movimento ali atrás? Você manda o seu vídeo sempre no formato horizontal, de 15 a 30 segundos, nunca mais do que isso. E manda para o nosso WhatsApp o seu nome e o bairro de onde você está falando. Que Manaus você quer para o seu futuro? A sua cidade, que está completando 350 anos no mês de outubro? Mande o seu vídeo para a gente, estamos aguardando. Agora você vai ficar com ela, a minha amiga Socorro Sampaio SS, não de Silvio Santos, mas de Socorro Sampaio. Socorro, você já está na área, um beijo para você. E a você de casa, um excelente final de semana. Até segunda.